Fala galera, reitora de na área trazendo mais vídeo pra vocês Hoje trazendo um vídeo aqui pra vocês De um game chamado Rio Muito lindo Melhor vencedor dos jogos indie 2019 Eu consegui entrar num servidor teste aqui Graças ao Gtop Games Ele falou pra mim desse jogo Me botou lá no Discord Dos caras e tal, estou pegando algumas informações Vou fazer um vídeo pra vocês Aqui o Gtop Games falou pra mim Aqui você pode trazer pro teu canal Conversou comigo, trocamos uma ideia E eu consegui entrar lá Vou mostrar tudo pra vocês que tem aqui sobre o game até agora Tudo que tem, o que não tem Não vou falar de lançamento Mas vai ser esse ano Segundo ele vai ser esse ano E com esse negócio de coronga Tudo que está tendo, não sabemos se vai ser esse ano ou não Pode ser que os caras botem pra lá ou pra cá Só não vou falar de lançamento Então se inscreve no canal pra não perder nem uma notícia Sobre esse game, vou tentar trazer o máximo de notícia possível Vou mostrar tudo que tem aqui pra vocês Deixa o like E bora lá Bora lá, olha só Essa aqui é uma imagem do jogo Oficial No servidor do Discord deles Talvez eu dê um zoomzinho aí Dê uma coisinha aqui Vai perder um pouco de qualidade Porque eu não quero mostrar nenhuma informação do Discord deles Que está aqui nas redondezas Mas cara Lindo demais O game vai ser muito zica Vai ser tipo estilo vida real É Favelona, Rio de Janeiro Tiroteio, Arma, Pau Lembrando que o jogo está em desenvolvimento ainda O jogo vai ser lançado ali Uma pré-alpha Uma coisinha assim Como foi O PUBG, vamos usar de exemplo Quando o PUBG foi lançado primeiro Uma pré-alpha Que é pra Você patrocinar o desenvolvimento Daí depois vai ser o lançamento Como se fosse uma pré-alpha Uma beta Daí o lançamento Oficial do game Obviamente eles vão lançar essa pré-alpha Já com o jogo quase completo Faltando pouquíssimas coisas Só pra você descobrir em bug Descobrir o que vai ter aí Vai ter um anti-cheat como Zica Porque sabemos que os hackers São uma das coisas que mais estragam games Uma das maiores reclamações O servidor Vai ser primeiro Aqui do Brasil O servidor vai ficar em São Paulo Como a maioria dos games é São Paulo é a maior cidade O melhor servidor Vai ficar em São Paulo E isso aí é foda Os caras estão focando Aqui no Brasil Pra ser o primeiro servidor Pra ser o lançamento Pra ser a base do jogo Pra ser tudo Eu vou mostrar mais imagens pra vocês Que só pra vocês terem uma ideia De como é que tá o jogo Uma coisa que não podia faltar Obviamente Principalmente pra mim Que sou flamenguista É aqui os bagulhinhos do Flamengo Não dá pra me identificar Se isso aqui é uma toalha Uma bandeira Olha só Mas vocês podem notar Que tem aqui Eu vou abrir aqui a original Pra mostrar pra vocês Dá pra vocês notar Deixa eu dar aqui Um control mais Olha só os detalhes Tá ligado Aqui no zoom Dando um zoom Olha os detalhes Isso aqui é um print Dentro do jogo Você tá vendo N360 Olha aqui É dentro do jogo Olha só Lindo demais Tá dando pra ver Os detalhes Da arma Da Da arma também Tem até uma glock Aqui embaixo Mas dá pra ver Os detalhes Da costura No jogo Pra vocês verem Como o jogo Vai ser top Vai ser lançamento De PC Muito zica Não vai ser um jogo Caro Vai ser ali Uns 60 reais Crio eu Pelo que eu vi No vídeo do Gtop Ele falando Vai ser uma média De 50 a 100 reais Então vamos botar aí Que seja um 70 pila 70 pila Pum Um jogo zica Como esse Que já ganhou prêmios Antes de ser lançado Crio eu que vai ser barato Não vai ser um jogo Lançado tão caro assim Porque se lançar um jogo Muito caro Obviamente não vai ter Gameplay Não vai ter Gente jogando Se não tiver Gente jogando Tiver gente comprando Obviamente o jogo Vai falar Isso Mas o jogo Tem muito O jogo tem muito Pra ser muito bom Pelo que eu vi em vídeo Pelo que eu vi aqui No discord deles Olha só Essa aqui é Outra foto Que tá embaixo Daquele ali Aquilo ali Era com um zoom Era bem embaixo Daquele ali É meio Com a bandeira Mesmo Parece uma toalha Com as costuras É meio Com a bandeira Aqui tá A arma na mão dele Olha só os detalhes Do pelo Na mão do cara A versão teste Não representa o conteúdo Cortado aqui Deixa eu botar aqui Pra vocês A versão Tá cortada Não representa o que Vai ser dentro do jogo Mesmo Ou seja Vai ser melhor ainda Tem a UPP Aqui Não sei se os nomes São tudo Do Rio de Janeiro Olha o detalhe Deixa eu dar um zoom Pra vocês Aqui Olha o detalhe Escrito aqui Rio de Janeiro Tá ligado Deixa eu ver O que tá escrito aqui Somando forças Eu sou meio cego Pra ler as coisas Mas dá pra você ler A letra aqui E também Obviamente Os discord Todos que você Tira os prints Depois Tira a qualidade Então se Com pouca qualidade Já tá bom assim Imagina com mais qualidade Ainda Olha só o detalhe Das sombras Aqui Muito top Detalhe da barra As quantidades de barra Que deve ter Que essa Porque o sol Tá meio de atravessado Essas duas barras Que tão aqui Essas duas barras Ali na frente Muita sombra Muito bonito Mesmo Olha só Aqui ele já colocou Assim Começando a colocar Mato E saindo da favela Ou seja Isso aqui já é fora da favela Fora daquele cenário Do morro Da comunidade Mesmo Uma coisa mais Saindo pra cidade Que é onde eles estão Começando a detalhar O mato E cara Eu vou abrir aqui Obviamente que na internet Tem que lembrar Que perde qualidade Mas olha só Eu vou dar um zoom Um zaço Só pra vocês ficarem ligados Como é que é Olha só o detalhezinho Dos fios aqui Tá ligado Do matinho Do matinho Como diria Forever Player Games Só pra quem é jogador De miniscrift Vai entender Vai entender aqui O detalhe da sombra Na mão Da luz Dei ficar a sombra Na mão Muito top Os caras mandaram Um vídeo dele Fiz um vídeo Das novas atualizações Do Rio Cola lá Depois nós dá uma biscoiada Nisso aí Depois nós dá uma biscoiada Olha só Aqui uns carros abandonados Aqui um prédio Parece que tá abandonado Também Ali vai ter SW SW Aqui 100% de fome Vai ter fome 100% de sede Porque Pelo que eu entendi Não perguntei nada pra ninguém Aqui ó Energia E vida O jogo vai ser Um jogo de sobrevivência Ou seja Vai ser que você tá lá na favela Dominando ela Vai dominar ela pra você Entendeu Toto aqui Essa favela aqui é minha Dominei é meu Quem manda aqui é nóis Você pode fazer teu clã Você e teu clã Vão lá e domina a favela aqui Não sei se vai ter negócio de clã Mas provavelmente Deve ter futuramente Muitos jogos de sobrevivência Tem isso O meu clã É dando essa favela aqui Pô Você faz aí Teu próprio Tuas próprias leis Olha só Aqui já temos outra print De outro ângulo Aqui mostrando o carro Bem mais bonito Aqui ó Aqui já não tem a sombra na mão Porque o sol tá a favor dele O sol tá nas costas dele Já tá mostrando Bem melhor Bem mais bonito Olha só Um morrão lá no fundo Que tem pra onde Muito provavelmente Vai ser estendida a cidade Vai ser estendida a favela E tudo mais Olha só Essa outra print Aqui já é de lado Aqui ó Dois carros aqui Meio enferrujado Olha só os detalhezinhos Do ferrugem Tá ligado O jogo é muito bem detalhado Os detalhes da infiltração A favela lá em cima Começou a sair da favela Daí começou a chegar pra cidade Já que eu falei Ó tem uma casinha aqui Eles tão evoluindo O jogo A gente tem que lembrar Que isso aqui É como se fosse só uma fase Tá ligado De um jogo de tiro normal E aqui eles tão evoluindo Pra cima Daí que vai ser toda a favela Já tem todos os caminhos Que eles vão fazer ali Muito top Olha só Aqui já é aqui em cima Na favela Aqui mais do lado Na parte que eles não construíram Ainda aqui já dá pra você ver O detalhe do brilho Da luz Na arma Muito zica Que várias casas Ele tava lá embaixo Agora tá lá aquela parte Daí de cima Que eu falei pra vocês Que eles tão estendendo a favela Tão estendendo o game Aqui já é um print dentro Como se fosse uma viela Aqui ó As barras de ferro Protegendo a casa Uma barra de ferro torta E já deram como? Uma tijolada na janela Já entortaram a barra da janela Aqui Olha dá pra ver um detalhe Que parece ser um mofo Aqui velho Muito top A arma aqui na mão dele Zica Os fios de luz O detalhe do luz do sol Deve ser esse detalhe Aqui em cima Muito top Um poste bem no meio do nada Que como as favelas Não são feitas Podemos dizer Tudo certinho Aqui o poste Tá todo errado No meio da rua Aqui parece ser uma rua Sem saída No meio que eu somei cego Não consigo enxergar direito Ó Aqui já é no meio do mato Aqui eles já estão no mato Aqui provavelmente Vai ter muitas áreas Que vai ser só o mato Sendo que você vai andar Pegar coisa Como tem fome ali Tem energia Essas coisas Você deve catar fruta Comida Caçar aqui Pelo meio do mato Essas coisas assim Olha só Aqui essa outra print Parece ser já lá de baixo Só que eles botaram Um pouco depois Não tava junto Essa print Que provavelmente Se os matos estão melhorados Aqui A iluminação do prédio Aqui muito top Também Por baixo né Que eu tipo Cresce os matos E tem aqueles matos Mais baixos Por baixo do mato Outro mato aqui Que tá no meio do mato É tanto mato Mas é São várias vegetações Diferentes Juntos aqui Cobrindo o carro Espalhando aqui Bem pro cantinho Dá pra ver Que ela tá espalhando Pra subir as escadas Saindo debaixo do concreto Como se Tivesse a natureza Dominando as coisas Tá ligado Olha só Essa aqui já é a imagem Da fall Tá ligado A arma que vai ter Dentro do jogo Fall Muito da hora Pra quem vê televisão E sabe que No Rio de Janeiro Tem essas armas Realmente muito top Aqui já tá Como se eles estão fazendo Dentro dos programas De animação Muito join Fazendo as animações Que a fall vai ter Aqui E obviamente O que é que não pode faltar Uma prévia Olha só Ele puxou ela daqui Abriu ele de lado Botou E olha só O detalhe desse negocinho Que tremelicando Que vai ter aqui rapaz Presta atenção Presta atenção no detalhe Olha só Puxou Abriu O negócio tremendo Antes de aparecer Esse detalhe aqui Onde é que tá meu mouse Antes de aparecer Ele já tá tremendo Tá ligado Ele já tá de lado Tá mostrando Uma coisa física Uma coisa que realmente existe Não é como aquele jogo Que só depois que o negócio Tá na tua mão Que ele começa a ter animação Ele já tem ali A tremenda animação O tempo inteiro Muito top Gostei demais Olha só Isso aqui é dentro Do programa de animação Eles vão mostrar O recorre da arma Ali ó Como a gente fez aquela animação Bonitinha Que tremenda Vou mostrar o recorre da arma Como é que tá o funcionamento Dentro do jogo O cara segurando Tal Tá um movimentozinho Aqui Isso aqui é uma das reclamações Que eu vi no vídeo O cara vai mostrar Tá sem recorres Falaram que o recorre Ainda estão fazendo Isso aí é só uma animação De segurar na mão E tudo mais Olha só Ele tá tirando Vai tirar reta Sem recorre ainda Muito da hora Voltou aqui Pronto Acabou isso aqui Só pra eles mostram Mesmo que já tá tendo Tiro Animações Mostrando pro pessoal Que faz vídeo Streamer Dando conteúdo Realmente pras pessoas Essa aqui Eles botaram aqui Que já é uma foto Dentro do jogo Uma foto do jogo Uma print do jogo Olha os detalhes Do risco Que tem nos tijolos Muito top Olha os detalhes Da luz aqui Passando pelos matos Que os matos de cima A luz passaria todas direto E mais baixo Onde a sombra O mato é mais densa Tem a sombra Aqui onde é que não tem mato Tem a sombra certinha Os detalhes Muito zica Demais Galai Essa aqui Já é uma piada Que o cara botou Quando é que eu encontro Streamers e criadores De conteúdo Lá no posto Ipiranga Olha só Eles estão construindo Um posto Ipiranga Tudo no estilo Abandonado Aqui ainda tá sem textura Sem nada Porque eles estão criando A casa Fazendo a base Das coisas aqui E aqui tá o personagem Base só pra ficar parado Muito da hora Eu gostei mesmo Essa é aquela piadinha Pra você fazer Durante as gameplays Lá no posto Ipiranga Aqui ó Uma das coisas Que não pode faltar É a inspeção Na arma Pra você olhar Se a arma tá bonita Essa aqui é a inspeção Da 762 Parece ser da fauna Que eles estavam mostrando Ali é muito da hora Deixa eu botar aqui Como é essa inspeção Olhou de lado Um lado Olhou do outro Tal Quando tiver skin Provavelmente vai ter Um mercado de skin Com esse skin Dentro do jogo Olha só Você vai ter uma skin Daorinha Tudo bonitinho Pá Gostei bastante Ele já tá se preocupando Com isso Com a inspeção E olha só Aquele bom negócio Se mexendo A animação do negócio O tempo inteiro Os caras tão caprichando Olha só Uma coisa que eu gostei Bastante É que eles falaram Que eles estão dando Preferência Para os streamers brasileiros Criador de conteúdo brasileiro Dando 100% de preferência Para o Brasil E esse aqui Ele mesmo disse Ele é uma referência Ao tio Venom Dos vídeos do Sliderio Venom Extreme Também faz parte Disse aqui Eu nem sei se eu podia falar Que o Venom Extreme faz parte Mas Falei Falei Essa aqui é uma referência Ao tio Venom Aqui é a parada Da OPP Ali ó Um prédiozinho De quatro andares Parece Aqui seria um andar Dois, três Uns prédios aqui De quatro andares Na favela Muito top Que é o detalhamento Da sombra Do mal Cara É muito detalhe Olha só Detalhe aqui Da tintura sendo gasto O jogo é zica demais Olha só Agora aqui temos O teste Da animação De recarregamento Eles falaram Que estão passando O pente fino ainda Isso aqui é só Uma base Para nós ter uma ideia De como que vai ser O recarregamento Ele largou Pegou Encaixou Não é aquele encaixamento Direto perfeito Por quê? Porque ninguém é tirador De elite Soltou Encaixa mais ou menos Ali Play In to play In to play Talvez durante a gameplay Para deixar Mais fluida Seja aquele encaixe Direto assim Como se fosse Profissional Mas ali Está mais certinho Tal Como se fosse Um cara Que fosse sobreviver Porque ninguém vai ali Tipo Duro Direto Encaixa perfeitinho Os caras Estão tentando Botar o máximo De realizismo Possível Dentro do jogo Olha só Aqui já temos Uma foto do concreto Saindo do chão Isso aqui é uma foto Dentro do jogo Aqui é o do músculo Que eles falaram Que estão usando O sistema Lodge System Eu honestamente Não entendo nada De sistema De criação Mas eles falaram Que é um sistema Que você mantém O máximo possível A qualidade E faz o máximo possível De detalhes E realmente Olha só Até o cabinho Do tubinho Do negocinho Do breguenagem Do Paranauê Detalhado aqui E lá no fundo Coisa que eles ainda Estão fazendo Porque o foco Que eles mostraram Ali do post É isso aqui Que eles estão criando Ainda E lá no fundo Vai ser Criações futuras Aqui é outro Posto Piranga Onde é que você Encontra o gameplay De Rio Lá no posto Piranga Só que eu estou A gasolina aqui Acho que aqui é gasolina 8 conto Está quase na vida real Que nem o cara disse O cara postou assim Achei meio caro Mas está quase na vida real 8 conto de merréis A gasolina Eita preula Olha só Isso aqui é uma animação Para você saber De quantas balas Vão ter no pente Segundo o que ele disse Ele não vai mostrar Quantas balas Você tem na tua tela Você olha aqui embaixo Tem 80 balas Não Vai ser vida real Se você quiser saber Você vai ter que tirar Olhar Será que tem bala ainda Será que não tem Vai ter que esperar acabar Ou seja Vai ser tão top Que você vai dar Um tiro E vai sumir a bala Dali Se você abrir Vai ter uma bala menos Se você dar 10 tiros Vai ter 10 balas menos Muito zica Puxando para a parte Do realismo Gostei demais Dessa diferenciada Nos games Que a maioria Tem ali Tua quantia de munição Certinha Aqui é outra foto Do cenário Ele está falando Que o cenário Está ficando cada dia Mais cheio Eles estão fazendo Cada dia mais detalhamentos Botando mais texturinha ali Mais detalhezinha ali Mais coisinhas Para você andar no jogo E se sentir bem Dentro do jogo Se sentir realmente No ambiente De gameplay Zica do baile E também para dar um grau Para o nosso Brasil Para mostrar aqui Fazemos coisa boa Olha só Aqui eles falaram Que essa aqui É a entrada Da favela do Barrão Honestamente Não conheço Muito desse lugar Porque eu sou do sul E aqui Tem um meme Que eu vi Isso aqui 20 mil Para matar o bigodudo Da UPP Temos aqui Temos os easter eggs Vão ter bastante easter egg Bastante detalhe Não sei se está nesse local Exatamente Essa pichação aqui Mas temos O que eu sei Pelos memes Que tem o bigodudo Lá parado Do lado do muros E essa pichação Escrita aí Vamos ter muitos easter eggs E muitos detalhes Da vida real De coisas que a gente vê Na internet E que a gente vai olhar Vai dizer Eu vi isso aí Em algum lugar Essa aqui É a animaçãozinha Da Glock Que eles vão botar no jogo Obviamente Esta aqui está dentro Do negócio Do sistema deles Não está com skin Não está com nada Esse ali é o cara Segurando essa puta Cara Filho da puta Eu não vi Que tinha som Galera Eu teria falado Agora eu fiquei Precisa de som Olha eles Está ligado Que está aqui Está dando uma mexidinha Que ninguém fica Durão Travado Assim Do nada Ele O som Seu do além Meu querido Por uma casa Que meu filho Já nasce órfão De pai Caralho Aqui já temos Uma print Do Caltrin Clube Da Praça Seca Modelado Essas prints São todas Dentro do jogo Muito top Olha o detalhe Do chão No reflexo Onde tem a luz É mais forte Onde tem sombra É menos Onde tem menos sombra É diferenciado Muito bonito Nossa Você fala Caltrin Clube Da Praça A língua Chega Até Travar Essa Aqui Provavelmente É a favela Do Barrão Que ele falou Ali antes Vai ser o local Já está bem Feita Bem grande Olha só O detalhe Da luz Provavelmente Quando você subir Em cima Da dalaje Você olhar Para o sol Vai ter Como se você Olhasse Na vida real Aqueles reflexos Da luz Vindo na tua cara Muito da hora Só os detalhes Dos fios De energia Passando por cima Pelo lado Aqui os caras Andam por cima Provavelmente Você vai correr Por aqui Pular para lá Correr para cá Pular para o outro lado First Poenix Nossa Eu sou horrível No inglês Game Studio Que é o estúdio Que está fazendo o jogo A minha webcam Vai ter em cima Da cara Do cara Que faz Não sei se eu posso Mostrar o rosto dele Ou não Essa Essa com a 47 Dourada Não é a cara do Flamengo Para botar assim A cara do Flamengo Muito barulhento Famoso Na route Mata alemão Essa aqui É a gameplay Do jogo Está com a qualidade Não é só para vocês Eles botaram Para gravar Aqui Eles não botaram Para gravar Numa qualidade boa Porque eles pegaram Direto numa live Por isso que eu tirei o som Tem várias pessoas Falando no Discord São todos os desenvolvedores Aqui onde é que está Minha facecam Aqui está a facecam Do cara E eles gravaram Porque eu acho que Eles pegaram da live Que já estava gravado E só gravaram E postaram ali Para a gente dar uma olhada Como é que vai estar Olha só os detalhes Dos tijolos Dá para você virar de lado Olha o sol Batendo na arma Refletindo Vai ter que ter Uma cara do Flamengo Se não tiver Uma cara do Flamengo Vou ficar Hashtag triste Quero todo mundo Aí embaixo Comentando assim Hashtag A cara do Flamengo Tem que ter Se não tiver a cara do Flamengo Como é que vai ser O negócio Se não tiver a cara do Flamengo Porra Se não tiver a cara do Flamengo Não vai ser Olha só Vai pegar aqui a fal A animação de pegar a fal Aqui Só que a fal Simplesmente sumiu Podia se abaixar E pegar Ponte na tela Para você ficar ligado Como vocês estão vendo Aqui Está meu mouse Está mostrando Deixa eu largar o mouse Não tem quantas balas Não tem quantas balas Você tem no pente Não tem nada Aqui na tua tela É real Real mesmo Tem ali tua energia A webcam minha Junto com a webcam dele Está em cima Mas mostra onde está A tua vida Energia Tem outras coisas Que está para mostrar também Dá para subir em cima Onde é que tem na laje Na caixa d'água Olha ele recarregando Só que a webcam dele Onde é que está minha Aqui está em cima De algumas informações Que a gente poderia ter Noção Tipo da vida Só dá para ver Que vai ser em círculo Vai ter várias barrinhas Para você notar Que aquela barrinha está diminuindo Tua vida está diminuindo Tem a energia ali Que vai estar diminuindo A animação da arma Ali ó Nesse exato momento Eu sei porque eu vi o vídeo Antes que as pessoas reclamaram Que a arma está tremendo muito Mesmo parada A arma agora Quando mira Não Olha o recuo da AK Quando você está parada Assim a arma Fica meio que fazendo isso aqui Como se os caras fossem de amoeba Nossa o cara tomou uma na cabeça Tomou uma na cabeça Aqui ele só vai mostrar Realmente da AK E do Da fauna Mais a AK A AK-47 Muito top Para quem se pergunta Vai ter skin Olha Começou a diminuir A vida dele Aquela barra verde Ficou com dois skins Olha Ele vai olhar de lado Vai tentar meter o strafe Deu o ruxadão Oh Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue Ali em cima Está o patrocínio deles Que é da Redragon Game Versão teste Não representa o conteúdo final Ou seja Eles estão fazendo ainda A Redragon Para quem não sabe Uma network Ajuda o stream Da Twitch Olha o cara ali Olha o pixel Olha o pixel Olha a placa de ferro ali Então a bala não vai passar Porque o pixel é da placa de ferro O cara tentou correr Pular Tomou tiro Ele estrefou O cara voltou Dá para ver o cara pelo pixel O cara tomou de outro lado Ele já voltou Olhou de lado Bem feita essa animação De olhar de lado Trocou de arma Pegou a fal Deu uns tiros de fal Sem atirar Ele vai estar em cima Da laje Ali e tal Onde é que ele estava Já está acabando o vídeo Ele está dando as estrefadas De um lado Dando as estrefadas Para o outro Para mostrar o que o jogo Tem realmente para fazer A mão vira Como se fosse vida real Tu vira assim O corpo vira a mão junto Não vira duro Tu é tipo Duro junto É como se tu virasse o corpo E a mão virasse um pouco depois Essa questão do realismo Que eles botaram É muito grande Daquele botão Que está ali A live todos os dias Na Twitch Ele faz das Dez e meia Meia noite Banaker Costa A parceria com a NVID A Red Dragon E a Unreal 4 Que é o motor De Funcionamento do game Acho que é uma coisa Eu não entendo muito A vencedor Do melhor game Indie Na BGS 2019 Mas bom rapaziada Eu sei que o vídeo Ficou meio longo Então deixa o like Que me ajuda bastante Compartilha o máximo Que vocês puder Para todo mundo saber Me ajuda bastante Vai que eu ganho aqui Umas coisas exclusivas Me mantendo no desenvolvimento Para ajudar os caras Os caras estão dando Foco total Para os brasileiros Foco total Para o nosso Brasil Então deixa o like Que ajuda muito Tamo junto rapaz É nóis Fui E aí Obrigado.